Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Zezé de Camargo está mal, gente, não melhorou nada, nada da garganta. Ele tá maltratando muito essa garganta dele, porque já não pode mais cantar, né? Ele tá maltratando muito essa garganta dele, tá querendo exigir muito essa garganta, né? Agora o negócio é o seguinte, ele tem muito dinheiro, mas se você parar de trabalhar e gastar, aí você só gasta, gasta, chega uma hora que você não vai ter mais dinheiro, né? Então por isso que até os ricos trabalham, né? Os ricas trabalham, né? Por quê? Porque quem é rico tem os gastos muito maiores, né gente? Quem é rico tem uma mansão, o IPTU dessa mansão, dependendo da mansão, fica quase do valor, né? Da metade do preço que comprou a mansão. Então, gente, quem é rico tem muito dinheiro e tem que continuar trabalhando. Agora pobre não sobra nada, né? Pobre tem que comprar uma coisa aqui, outra ali, sobra nada e vai vivendo. Mas os ricos, gente, são os que mais, assim, é gasta, né? Tudo caro, vai pagar o empregado, é mais, porque a casa é grande, né? Então, eu não sei como que Zé vai fazer, não. Zé Zé agora tá enrolado, porque aquela amante dele quer tudo do bom e do melhor, né? Então, eu não sei o que ele vai fazer, não. E eu falo aqui pra vocês, gente, se ele parar de cantar, tudo acaba. O dinheiro acaba, tudo acaba, né? Ele está muito mal, gente, dessa garganta dele. Agora, nesse tempo mais frio que tá tendo, né? Tá pior ainda. Foi cantar aí, fazer um show aí, né? Foi vaiado, né? Vaiado pelos fãs, pelos parentes que foram. Porque tem os primos, né? Que foram também. E ele foi vaiado no show, né, gente? Aí, agora, vamos ver se a amante, né? Vai dar todo o apoio pra ele, ficar com ele, quando ele não tiver mais dinheiro, né? Vamos ver aí como vai ser esse próximo capítulo de Família Camargo, né?